Toca que eu quero ouvir, vai! I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Oh, 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 oh Vou chamar as bichinha Vai rolar esquerda no post de gasolina Cerveja gelada Pasta de ter moído de vaquejada Eu disse pôs no chão Corro a mulher Eu disse só de pá, e não Pode chamar que hoje tem condição Pegando só com a mão Isso é festa de terio Alô, café! I got that summertime, summertime sadness Summer time, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness É festa de terio I got that summertime, summertime sadness Alô, perdido! Summer time, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness É festa de terio Vou chamar as bichinha Vai rolar esquerda na casa de jornadeira Cerveja gelada Pasta de ter moído de vaquejada Eu disse pôs no chão Corro a mulher e só ele de pá, e não Pode chamar que hoje tem jogo em curtição Pegando só com a mão Pegando só com a mão É festa de terio Ó, de chamar que hoje tem condição Tem, tem paladão Pegando só com a mão Pegando só com a mão Hoje tem festa de terio Derruba! Eu got that summertime, summertime sadness Em cima do bau De song que... I got summertime, summertime sadness É festa de terio Eu got that summertime, summertime sadness Descorte, da chá-sa caramba Summer time, summertime sadness I got summertime, summertime sadness É festa de terio Quem gostou na baixa, mano, faz barulho rio-lago E saia bem Eu rezo por você que não pode gostar Papoto com a mãe, senão vai babar Se alguém descobrir aquele caso em lá E saia bem Você vive querendo que não pode ter Deus não está em família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que ele é seu Marido dos rostos não é presente de Deus, tá o que também? Tá mais sentado no baixo da tua amiga Então vai estar na boca Para de falar que ele é seu Marido dos rostos não é presente de Deus Tá o que, tá o que? Tá mais sentado? Vai! Tocha e briga! Eu rezo por você que não pode gostar Se alguém descobrir aquele caso lá Que saia de ser mãe, vem te impedir Você vive querendo e não pode ter Deus não destrava a família pra agradar você De uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois foi ser Então fala de fala que ele é teu Marido dos ossos também é presente Tá o quê? Tá o quê? Tava sentado no gancho da tua amiga Então fala de fala que ele é seu Janelira, bora Lira Janelira, organizado ele tá cheio de bichinho Faz um salinho pro Janelira que ele gosta, vai Piscate Cachaça, garaguejo Janelira Equeiro e gravações Vai, para a violão, vai Vai Sui Ei, boa Resolvido aí é tempo No final de semana tem, vai começar o bolão Só eu e casca de bala, vai botar o pão no chão No final de semana tem, vai começar o bolão Só eu e casca de bala, vai botar o pão no chão Só tá eu e meu parceiro Frepalo, bota a mão pra cima, tira o pé, tira o pé Eu e casca de bala Nós dão perda, maquejada, nós dão perda Eu e casca de bala Xibiga vai, vai xibiga vai, vai Marca meu bateu A brinca de escureira, atua em nações Chegando a brinca Folia entretenimento Quem gostou levante a mão e dá um brinca Faz barulho Aí, bota o colete que lá vem bala Bota o colete que lá vem bala Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Joga uma pra cima, se falou, joga, joga, joga Não vou namorar Se quiser sentar Tu não é tão rico Se eu devo realizar Tô te querendo Nós dois sonhando Sua perna tremendo A terapia Não precisa ir pra mais Eu me na sua botada Na minha eça pra beber É só uma citada Preciso com o que tu mete Já tô clamada Só tu cadão rolando Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga, 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 joga Vem cá, pra me dar Prata sem se emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botar no tudo, tudo, vou botar no mel Se ela me liga, ela já vem de pé na pé Eu disse, vem cá Pra me dar Pra mexer, emocionar Vou pimentar devagar Pra tu não se machucar Vou botar no tudo, tudo, vou botar no mel Preparo o patamar pra cima Joga, joga, joga e diz Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo É, mas só se for agora H240 graus Eu quero terapia DG de mil e cem Vem me dizendo Que dinheiro não é problema Mulher que boa, pera Financia a ousadia Lucra com festa no apartamento Sou no último volume Zé Povinho fica bravo Nasci pra ser patrão Nunca vou ser funcionário Eu sou o Henry Cheguei, mas tô saindo Jamais top Quem tá gostando da terapia Bota a mão pra cima Eu tô filmando todo mundo Galera do fundo Depois eu faço mais live Amo vocês, um beijo Quem gostou da bota a mão Faz barulho Tem alguma mulher solteira pra amar na praia Comigo aqui hoje Eu não tenho Fren, Paulo Esse é meu Sergipe O que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo Vem na sua cara Ah, o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Faltou força Faltou força Tá perguntando as horas Mas brigado Traz de volta, meu Quem tá de boa Põe a mão pra cima E canta aí O que eu mais quero é te amar Canta, meu amor Dizer te amo Vem na sua cara Te ama na praia Dizer te amo Vem na sua cara Vou cantar sim Vou deixar Vou tirar Vou tirar Comigo Vai começar mais uma vez Tudo vira trato Terapia, terapia Eles falam Eles perguntam É trepa, é forró Não sei É funk É o Henry Sempre o Henry, né? Vamos lá Ela não escuta o trap Só escuta o Henry Ela tem muito bom gosto Mas eu quero ver mais de perto Parecia você beber pra mim Parecia um deserto Se quiser tu vem comigo Mas o meu destino é certo Eu ando meio estressado Eu ando meio cansado O médico fala pra eu ter cuidado É a vida de um jovem milionário Eu não ando mais na rua Eu ando como mais no mercado Outro dia uma fã deixou uma Marcar de papo Tô pintando o meu carro O som do erro é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra Bebido e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marcou um horário Eu não sei qual mais barulhento Minha nave não me faz diário Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes é só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo fala De onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Não amarro como pode Fiquei milionário Tente do que ser só Vou deixar meus cunha forte Não vai ter jeito Vamos novelar de mão Marolar 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 Regia da terapia Eu não tomo mais do mercado Outro dia um amor deixou uma marca de fato No vidro do meu carro O som do Henry é um vício Meus vizinhos têm se incomodado Eles dizem que esse tal de Henry Só gosta de farra Bebido e som alto Um Rolex pra cada país Cada um marca um horário Eu não sei qual é o mais barulhento Minha nave não me faz diário Todo dia eu tô na TV Mas nem sempre é pelo trabalho Às vezes eu só fofoca Às vezes eu tô chapado Às vezes alguma modelo esquece de onde eu vim e fala pra caralho Elas acham que eu sou playboy Eu sou só um jovem milionário Deconnect Alô David Vou deixar meus cria-fote Não vai ter jeito Vamos novelar de mão Marolar 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 Caralho papai tá tirando foto E Zé Foda A partir de agora Seu sossego já era Vai começar a terapia Pedro Feitosa é o nome dele Ele é campeão da terapia Cê sabe né Meu patrão Breno Marovino Excelência Langerri Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano nato Quebra a cama dessa puta Peguei sua amiga Me desculpa E H é pequeno Minha mulher anda junto Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2000 Não dou confiança pra picante Ah Esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito puta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim E me falou assim Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comida Tô tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Eu disse no meu Instagram É sabão de peito Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Quer me ver de todo jeito No meu Instagram É sabão de peito É segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E quer me ver de todo jeito Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comida Eu vou passar gelinho no seu corpo Com punha da temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa pra lá Lomino vai Eu vou passar gelinho no seu corpo Pra cagar a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Olha o meu parceiro Dabu no seu corpo Pra cagar a gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar No bandido periculoso Vinte e cinco de maio Tem a raia do Henrique Recife Terapia junina Sossego acabou Pra você curtir a vontade No seu Sosmão Uau Excelência lingerie Repertório novo da terapia Pinspet Toca que eu quero ouvir Ah, então dá Era alguém parecido Seu sapato Teve um voa Tá, então dá Então explica essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Já que você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E as mentiras que cê fala Puta promoções Júlio Fofana O Pedro Fofinho Café ou de Lima? Enrico Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota? Parece que sim Já vem de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Hoje você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Já que você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Hoje você dorme em qualquer fim de mundo Menos aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras que cê fala Terapia no sentimento E refleta Segura o peito feitado, meu irmão J.F. de Vila, o original de Araçoiaba Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois de uma noite Que ultimamente não volta Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, foto aleatória e alto chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Com outro fulano Enquanto você deve tá caixando bateria com outro fulano Você vive me procurando nele E hoje está com medo E sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar É ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa, a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou mais do que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado, ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Não deixe ele saber que ainda ama o seu passado É ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa, a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou mais do que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado Gosta de cabelo cacheado, sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Gosta de cabelo cacheado, sei que ele quer ser eu Não deixe ele saber Não deixe ele saber que ainda ama o seu passado Excelência, anjo aqui! Seja o revendedor de sucesso, você também! Pra beber, pra amar! Amor, é que faz tempo que cê me ligou E eu fiquei aqui a procurar Motivos que justificassem a tua falta Amor, não é pedindo pra você ficar Mas se quiser eu nem vou reclamar E o que no fundo que o meu coração quer dizer é Eu te amo demais E tudo que eu faço Me lembra você Enquanto você me dizia Iria ser pra sempre nós O mundo acabava em promessas E ainda estamos só Na vez especial A todos os meus fanclubes Amo vocês Essas daqui vocês gostam demais Isso aqui é pra você ouvir Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder, pode crer, que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor É o Henry Fredas Pra beber e amar É o Henry Fredas É pra apaixonar Que delícia quer te ver de pouca roupa Que delícia quer beijar a sua boca Que delícia quer te ver embriagada e soar Bota o prega do Recife aí pra galera daquele sarro legal agora E se a janela tranca a porta e liga o abajor Sua sombra na parede com seu corpo novo Encenação de excitação é um tesão de rever assim Doida pra mim Doida pra mim Amor Primavera, eu quero que vocês cantem bem alto agora Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra o quê? Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som tocando baixo lá no fundo O som tocando baixo lá no fundo Não faz você dançar Me joga contra a porta Me joga contra a porta no banheiro Pega e bagunça o meu cabelo Fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Quem já descobriu uma traição no relacionamento aí? Quando você descobre A primeira coisa que você faz é isso daqui ó Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Agora você vai dizendo isso com raiva Olha o que me fez, você foi, me traiu É sempre assim E agora? E agora arrependida quer voltar Aí você diz bem alto o quê? Já tenho Cansei de suas mentiras mal contadas Vê se não acredito Mas encontro de fada Não adianta vir com bacharia Morreu Um homem carinhoso, fiel, que te amava Pego a levador, a sua mala e vaza Vou avisar ali na portaria Porque aqui você não entra Mais aliança Alô porteiro Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Alô porteiro Para cuis, para, 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 para